E neste domingo teve a já tradicional corrida Duque de Caxias, que é organizada pelo 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército em Pouso Alegre. Neste ano foram mais de 700 pessoas inscritas. Vamos conversar aqui com a Marlene de Borda da Mata, a primeira vez participando aqui da corrida do Exército Duque de Caxias. Primeira vez. Olha, eu comecei a correr foi pra emagrecer mesmo. Aí depois eu peguei o amor por isso e continuo até hoje. A gente faz três anos já. Raquel Nogueira aqui com o grupo participando da corrida Duque de Caxias. Fala um pouco desse grupo, quem tá com vocês aqui, Raquel? Esse grupo aqui é basicamente formado por pessoal que trabalha na Caixa Econômica. A maioria. Quem não trabalha, tem algum parente que trabalha, que nem eu, meu marido trabalha. E aí a gente vai, a gente se encontra pra correr quatro vezes por semana, mais ou menos. A gente às vezes vai pra fora pra correr também, mas a gente é entusiasta da corrida, ama correr, se reúne, se diverte e somos felizes correndo. Entre os centenas de corredores tinha Dona Nilza, mais de 60 anos. Olha o pique dela. A corrida também teve participação de atletas de outras cidades. Nossa, perfeito. Qual é o seu nome? É Ricardo. Profissão, Ricardo. Disco de engenheiro. Eu. De São José dos Campos, galera de São José lá. Vale. Obrigado, viu? Isso aí. Reportagem do Terra do Mandu. Opa. Correndo. E aí? Bom que vamos, hein? Não podemos parar, não. Você é daqui também? Você vai lá, Jubá. Tá, Jubá? Vem pra corrida só. Vem só pra corrida. Muito bom. Todo ano, velho, porque a corrida é muito boa. Seu nome? Marcelo. Valeu, Marcelo. Aê! É nóis! Alegre! Alegre! Esperação! Enquanto a galera ainda está chegando na metade do percurso, os primeiros da fila já vão voltando. Esse é o pilotão de elite da corrida do Kid de Caxias. Bora alcançar eles? Vamos parar. Vai aí. Dá, não dá? Com certeza. Vamos lá. Excelente, Brasil. Casal, cor junto? Com certeza. Tem que ser, né? Isso aí. Essa é a reta final. Bora lá. Alegria dos corredores. Agora é essa avenida aqui que leva à chegada da corrida do Kid de Caxias. Está chegando. Corre! Bora, gente. Bora lá. Bora, bora, bora. Nossa. Patrícia, e aí a satisfação em completar o percurso? É uma delícia, gente. Eu super indico, convido. É muito bom. Essa chegada é revigorante. Esse grupo de amigos veio de Itajubá. Jorge, Jorge veio de Itajubá, então? Itajubá. Fala um pouco aí de participar dessa corrida. A primeira vez que você participa da Duca de Caxias? A primeira vez achei muito legal, muito organizado. O trajeto muito gostoso. Cidade legal. Adorei. E maravilha você correr, né? Muito bom. É uma das melhores coisas que eu descobri na minha vida. Com certeza é uma oportunidade que o grupo tem de abrir as portas, receber a população civil aqui no quartel. É uma data que a gente confraterniza com a Semana dos Soldados, com a abertura da Semana da Pátria. São datas importantes para nós, militares. E é um prazer receber todo esse público aqui. Nós tivemos um público bacana, 700 inscritos, 700 pessoas correndo. Foram aqueles que não se inscreveram, que correram a bolsa aí. Tivemos também a arrecadação de vidro de leite que será distribuído para a pai e para o educadário. Então é um momento de compartilhização, um momento de receber a população aqui no Fundo Pernodias. E a gente conversa aqui com a Raquel Pereira. A primeira colocada geral no feminino. Oito quilômetros aí. Com o tempo? 31 a 40 e pouquinho. Raquel, fala um pouco aí do seu início da corrida. Raquel, o que a corrida representa para você hoje em dia? Graças a Deus eu tenho me inspirado muito nas atletas aí. Hoje eu participo de corrida já faz uns 10 anos. E gosto muito, faz um bem danado para a saúde, né? É muito gostoso, gratificante. E a cada prova estamos aí tentando bater o recorde em busca do melhor resultado. Fui tricampeã já da prova. A Raquel trabalha como operadora de empilhadeira e ainda tem que achar tempo para treinar, para participar de provas de nível nacional. O objetivo seu aí é sair na elite da São Silvestre, Raquel? Exatamente. Estou querendo conseguir um índice aí para poder estar competindo lá, fazer um bom tempo com as meninas lá, as peras. Mas aí você precisava de patrocínio para poder dedicar mais. Exatamente. Hoje em dia o incentivo esporte está ficando cada vez mais difícil para a gente, né? E nós amadores sofremos muito com isso. A falta do patrocínio prejudica demais, porque uma corrida fora daqui fica muito caro, custa muito alto. Então, estamos aí a procura de patrocínio. Se alguém estiver interessado em nos ajudar, será bom vindo. Bem-vindo.